Bom dia galera, meu amigo Roberto Bin Laden aqui de novo, galera hoje nós vamos fazer um vídeo com essa lavadora, uma lavadora Small Tech, essa lavadora eu comprei num grupo de recicláveis que eu comprei de um rapaz aí, mesmo que eu comprei aquele ventilador do Arna, foi um grupo de coisas, essa máquina saiu pela faixa de dez reais aproximadamente, é uma Small Tech fabricada pela Avenida não sei o que, Oeste, Maracanãú, Ceará, seis quilos, capacidade de seis quilos, opa tá, capacidade de seis quilos, de 550 watts, o defeito dessa máquina aqui, uma máquina já meio antiga, o defeito dela é o seguinte, deixa eu ligar aqui ó, pode que já tá o barulhozinho da água caindo, ela cai água, nós já lavamos roupa nessa máquina aqui viu, um tela pra lavar, pode que ela já tá jogando água pra fora, tá aqui ó, como eu falei nós já lavamos roupa com ela aqui em casa, a minha esposa e tudo que chega aqui ela já quer usar, agora vamos ver aqui o, jogando água de novo aqui ó, aqui ela deveria estar é, 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 mas se você for ver aqui ó, tá entrando aqui ó, tá girando lá embaixo, mas o sexto tá parado ó, ó, girando a parte de baixo e o sexto tá parado, ó, o sexto tá totalmente travado aqui ó, e aqui livre pra girar, nós vamos ter que, vamos ver o que que tá acontecendo com o atuador dele né, mas se você tem uma lavadora como essa aqui, que tá com esse problema, ó, desligamos, ó, abrimos aqui a nossa, quem sabe, a bicha cheia de gambiarra ó, ó, é um, plástico aqui, botaram esse plástico aqui, é, parece que pra mim cai água esse motor, mas ela não tem vazamento não, tiraram o motor fora, aqui é um motor novo, motor novo zerado ó, zerado cara, esse motor, então meus 10 reais aqui valeu a pena ó, motorzinho novo, o EG papapá, parafuso de novo, vocês estão vendo ó, o pessoal consertou a máquina e jogou fora ó, o cara consertou a máquina e jogou fora meu cavalo, aí ó, a, 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 a bomba que tá, a bomba que tá com, uns troços aqui de borracha, o cara é o seguinte, aquele defeito lá ó, que nós mostramos, pode ser essa peça aqui viu, porque essa peça aqui, que é o atuador, isso aqui é um atuador termo, que também é usado em algumas máquinas da Consul, as Consul mais antigas, o que ele faz cara, é fazer com que essa, essa chapa aqui ela suba, para atracar aqui ó, ela vai subir e vai atracar aqui ó, ela empurra isso aqui para lá, ela empurra isso aqui para lá, quando ele empurra essa chapazinha aqui sobe, vamos tirar essa, esse volante aqui para que a gente vê dritinho como é que tá, então isso aqui é o conjunto atuador, ele tem uma mola aqui por baixo aqui ó, que faz isso aí subir, e atracar nessa parte aqui ó, quer dizer, aqui essa peça aqui ela tá boa, esse, esse atuador aqui que não tá funcionando, parece que essa peça aqui tá quebrada, mas que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar ele, aqui no lugar mesmo, claro aqui antes da gente eletrificar, aqui o nosso corpo aqui para ver se ele tá funcionando, uma coisa que já tá, já tô vendo que não está montado é certo, essa chapazinha aqui ela não tá montada lá por baixo, ela tá montada aqui em cima aqui ó, então antes nós vamos pegar, para botar essa chapa lá no lugar certo, que é para, só depois a gente botar energia aqui para testar esse acionador aqui, soltei desse lado aqui primeiro, agora o que está acontecendo é o seguinte ó, essa chapa aqui ela parece ser grande para essa máquina aqui ó, não sei se ela era de outro modelo, com certeza que ela vai ficar acionada aqui ó, na hora que, aqui tá, ainda tá abaixo aqui ela já tá, já tá levantando, aqui ela tinha que levantar, mas só que ela aqui já, coisado demais, o que nós vamos ter que fazer é, procurar um meio de diminuir essa chapa, aqui é uma chapa, chapa muito grande assim ela já ficou acionada, quando a gente colocar o, aquela vai ficar aqui em cima, tá no lugar certo aqui, tá aqui no lugar certo aqui, só que, a chapa é grande para esse conjunto aqui, então nós vamos, é diminuir ela aqui, diminuir do outro lado, esse lado aqui que é para ver se ela fica menos pesada, até porque esse aqui ó, onde foi que ele veio ó, e aí é, 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 aí a grande só entrei esse pedaço aqui nós vamos ter que tirar desse lado aqui ó, tá bem aqui vai ter que tirar também, então eu vou fazer o seguinte, galera eu aqui cometi um erro estapar-fude viu, é, eu falei que ia cortar isso aqui, mas chegou um cliente aqui e eu parei e fiquei trabalhando sem tirar a pausa da câmera, mas eu cortei isso aqui ó, porque essa peça ela tava aqui ó, nesse ponto aqui ó, então eu cortei que era pra ela encaixar lá, a peça lá embaixo, só que quando eu tirei essa chave aqui ó, a chave ela ficava nesse ponto aqui, quando eu tirei a chave aqui foi que eu notei que essa peça aqui ela tava colocada errada, eu não sei se aqui em cima que tinha uma, se isso aqui em cima era fechado, não sei como é que era, mas essa pecinha aqui ela fica aqui ó, ela fica encaixada no atuador, esse que eu coloquei aqui foi pra gente testar depois viu, pronto cara, aí depois que ela vem pra esse espaço aí ó, olha a quantidade que eu cortei, e eu vou ter que refazer essa parte aí, que é pra poder, ela voltar a funcionar, é, agora eu tenho que ver o seguinte, se quando o atuador atuar, se essa peça vai passar daqui ó, se ela vai passar daqui, porque se ela não passar daí eu vou fechar essa parte assim aqui ó, daqui pra cá, agora se ele passar não, aí ela tem que ser aberta, eu não conheço essa máquina aqui, que eu não tinha trabalhado com ela, o certo é que eu vou fechar essa parte aqui, que é pra ela, ficar pegando aqui no lugar dela aqui, aqui ela já andou aqui, mas não foi o bastante, eu vou dar alguma coisa dentro da coisa ali pra ver se ele sobe mais, ele aqui ele não, aqui ficou aqui ó, ele não encaixou ainda aqui ó, e eu acho que ele já chegou no, no final, eu vou tirar o outro aqui, que dá pra gente tirar, deixa eu ver aqui, nós vamos tampar um pouco desse buraco aqui, que é pra aumentar aqui a ida dele, coloquei um tof de alumínio aqui dentro, nós vamos ver agora como é que ele se sai, bem, vamos recapitular aqui ó, é, como eu tava fazendo um serviço no lugar que tem muita gente que chega por aqui pra falar comigo, aí as vezes eu dou pausa na câmera e esqueço de ligar, mas aqui ó, eu cortei essa bicha até aqui embaixo aqui, depois eu vi que tava errado essa parte, tava era pelo outro lado, troquei de lugar, só que eu tenho uma chapinha aqui ó, vocês não viram eu colocar essa chapinha, agora quando eu fui editar a primeira parte do vídeo, eu vi que ficou sem, que eu não filmei a colocação dessa chapinha, mas eu coloquei, tampando o buraco que eu tinha feito, agora ultimamente vocês viram que eu coloquei uma, que eu tampei essa, essa parte aqui do, finalzinho dessa chave aqui, porque ela não tava conseguindo subir até em cima, pronto, aí agora nós vamos colocar o, agora nós vamos colocar aqui o, o volante, pronto, aí é que vocês veem aqui a altura aqui ó, vocês podem ver que os dentinhos aqui, eles estão perto, mas não estão colando, aí nós vamos ligar aqui o, o nosso, coisa aqui agora, para ver se ele, se ele vai subir essa chapa, pronto, aqui ela já subiu, e notem que aqui ainda não saiu tudo aqui ó, ainda tem uma parte aqui, porque não é demorado para, para atuar, pronto, aqui como ele, não chegou ao final ainda, mas já atracou, então a gente pode dizer que o, que aqui ele tá, tá perfeito né, aqui agora é só colocar, ó, é só colocar a fiação de volta aqui, é só colocar a fiação de volta aqui, Pronto galera, resolvemos o problema da... A centrifugação. Deixa eu acender a luz aqui. A bateria está fraca. Estou com quase uma hora aqui gravando o vídeo. É porque antes ela rodava somente essa parte aqui rodava solta. Isso aqui rodava solta aqui dentro e o cesto não ia. Agora está travada. Porque quando ela sobe ela trava o cesto. Esse cesto aqui ficava travado. Agora não, agora ficou legal. Mas é isso aí galera. Entre erros e acertos nós colocamos a... A nossa máquina para centrifugar. Se você gostou deixe seu likezinho. Se inscreva no nosso canal para a gente chegar aos 100 mil inscritos. E tchau. Valeu. Olha o sucato aí do ventilador. Para quem gosta do ventilador. Tchau. 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 Tchau.